Olá pra você, tá começando mais um conteúdo extra aqui dentro da Webzone, eu sou Eduardo Oliveira e tenho o prazer em receber o Rodrigo Santana, mais um treinador que conseguiu acesso da Série C para a Série B em 2025, Rodrigo obrigado por ter aceito o convite, parabéns aí pelo acesso e a gente estava conversando antes aqui, você começou num outro clube que também conquistou o acesso em 2024 como é que foi esse ano pra você Rodrigo? Fala Eduardo, prazer estar aqui falando contigo, cara um ano muito bom, um ano que eu só tenho que agradecer iniciamos fazendo um grande ano, né, iniciando a pré-temporada com o Atlético em dezembro início de 2023, fizemos o Campeonato Mineiro, a Copa do Brasil lá, passando de fase conseguimos revelar alguns jogadores no mercado, fazer uma renda muito boa para o clube e na sequência eu tive esse alto privilégio de receber esse convite e ser tão feliz com a Casa do Renda E falando um pouco da campanha do Remo, né, vocês clascaram em oitavo na primeira fase teve muita dificuldade, Rodrigo, para você encontrar o padrão do seu time e lembrando que a Série C também é um campeonato muito difícil, né? Sim, Edu, quando se trata de um clube muito grande, uma torcida muito grande, de massa a pressão sempre é maior, é sempre mais difícil você tentar conduzir porque muitas das vezes você chega e encontra um elenco que muitas das vezes não está preparado para assumir aquele tipo de pressão, aquele tipo de responsabilidade tem jogadores que eles estão maturando, né? Tem jogadores que até tem uma certa experiência, mas às vezes não tem a experiência de defender uma camisa desse tamanho e o momento que eu cheguei estava muito conturbado, né? Porque eu cheguei como o terceiro treinador do ano então já não tinha nem a identidade do primeiro nem a do segundo os jogadores vão perdendo a autoestima, vão perdendo a confiança os resultados não estão vindo, pressão de imprensa, pressão de torcida e faz com que a gente não só tenha que buscar de imediato um sistema de jogo onde traga a segurança para eles, para eles poderem a voltar a ter aquela confiança a voltar a desempenhar bem, melhorar a sua performance a gente também tem que fazer um trabalho muito psicológico junto com eles trazer para perto, trazer aquela confiança de novo, resgatar a autoestima então foi um trabalho que a gente teve que ler o cenário muito rápido e tentar identificar o problema e a partir dali e fazendo aquele trabalho de dia a dia, né? para ir resgatando essa confiança de novo mas a gente acabou que tinha um grupo muito bom de trabalho embora o momento era muito difícil com o ser humano, o caráter ali o grupo era muito bom, gostava bastante de trabalhar e aos pouquinhos a gente conseguiu resgatar o elenco Tem algum jogo que te chamou a atenção durante a primeira fase? que você falou, agora eu encontrei o time e agora a gente busca classificação tem esse momento do estralo do treinador? Olha, eu acredito assim pelo elenco, eu vi a gente um time bastante, como eu posso dizer bastante interessante, um time técnico alguns jogadores que já tinham passado por grandes clubes não estavam no seu melhor momento na sua carreira faltava-nos muita competitividade nosso time estava competindo pouco era um time que mais reagia do que agia ele não buscava uma ação primeiramente ele esperava ver o que ia acontecer para reagir havíamos tomando muito gol pelos lados do campo foi quando a gente criou uma alternativa de montar um sistema onde a gente conseguisse ser um pouco mais forte menos vulnerável pelos lados isso foi dando confiança que a gente passou a sofrer menos eu acho que trabalhando em cima disso trazendo os vídeos, mostrando o porquê a situação não estava legal no momento em que a gente podia evoluir eu acho que na primeira semana a gente já conseguiu quebrar um tabu contra o Sampaio Corrêa que era mais de, eu não lembro, quase uns 30 anos sem vencer o Sampaio lá fora isso aí foi um resultado que mesmo a gente produzindo indo bem em campo, a gente fazia gol e ainda baixava muito as linhas, sabe? aquele desejo de ganhar, fazia um gol que ele ia ganhar que para ele já tinha que acabar o jogo não tinha confiança de continuar ainda propondo o jogo, sabe? eu acho que aos pouquinhos a gente foi ganhando essa confiança os resultados vêm vindo, as performances vêm aumentando a intensidade de treino vêm subindo isso foi dando a confiança mas eu acho que aquele jogo-chave que a gente virou a chavinha mesmo eu acho que foi contra o Caxias que a gente ganhou de 4 a 2 fora de casa sob uma neblina muito grande foi uma logística muito difícil de chegar lá eu acho que foi um jogo total de superação e aí foi um sinal que no final do jogo todo mundo chegou nesse chave e falou olha, a gente acredita que dá para chegar aí entre os dois nem que seja em último e na última rodada mas se a gente continuar nessa batida a gente vai conseguir chegar e eu acho que foi esse jogo aí quando você enfrenta o Caxias também estava aquela questão da enchente porque o Rio Grande do Sul enfrentou entre abril e maio também teve isso também teve uma dificuldade não só para o time de lá mas também os outros clubes, né Rodrigo? sim, a gente fez uma viagem de quase 3 dias o aeroporto de Porto Alegre fechado tivemos que descer em Santa Catarina e seguir de ônibus até Caxias num frio então a gente sai de um clima muito quente de Belém chega num frio muito grande o Caxias com a mudança de comissão técnica com uma motivação nova com possibilidade de sair daquela situação porque como teve enchente eles ficaram sem fazer alguns jogos então eles iam pegar uma sequência de 3 jogos longe de casa então isso tinha uma motivação muito grande para sair daquela situação o qual conseguiram sair com muito trabalho com muito empenho mas nesse jogo a gente foi muito feliz que a gente conseguiu superar a viagem a logística, a distância, o frio a niblina e eu acho que ali a gente conseguiu se fechar mais como uma união de grupo mesmo e acreditar que dava para a gente classificar porque eu enxergo que um clube grande quando você está numa situação lá embaixo você tem que ter experiência você tem que ter muito feeling porque a pressão te joga lá para baixo ela é muito grande lá para baixo a pressão do torcedor você não pode sair na rua vai tirando vai minando a confiança do jogador o jogador não arrista não joga mais para frente não tenta achar aquele último passe ele sempre quer jogar para o lado ele quer jogar para trás sabe vai ficando um jogo muito ruim e quando o jogador está com essa insegurança nesse tipo de situação clube grande clube de massa que já entra no campeonato tem que subir aí não tem que subir a pressão é assim ainda mais jogando uma série C eu sabia que era assim era mais difícil o Remo classificar do que o Remo subir porque se nós classificarmos aquela mesma pressão que nos joga lá para baixo ela nos joga lá para cima porque a gente também resgata o torcedor a gente traz o torcedor junto com a gente traz a imprensa traz a autoestima e isso dá aquele boom lá em cima porque na reta final a torcida vai vir com a gente e a cidade vem com a gente então o meu trabalho era esse gente é mais difícil a gente sair da situação do tempo de subir se nós classificarmos a gente vai subir e acabou que o Remo foi o último a classificar e o último colocado na última rodada e o primeiro a subir foi o que aconteceu aí vocês vão para a segunda fase tem o Volta Redonda que junto com vocês conseguiram o acesso tem o Botafogo da Paraíba um time tradicional do Nordeste e também o São Bernardo ali do Grande ABC e aí como é que foi Rodrigo essa experiência e agora vocês entram no quadrangular olha a gente eu acho que a gente veio muito forte nesse quadrangular porque o Remo nos últimos eu acho que seis sete jogos a gente vinha assim não pode perder a gente não tinha outra opção a gente fugia de um rebaixamento então todo jogo era com a faca na garganta então todo jogo para a gente era decisão a gente tinha que entrar em campo com uma margem de erros muito pequena tanto é que até o último jogo do quadrangular a gente foi o time que ficou invicto por mais tempo então a gente veio muito preparado para isso e quando nós classificamos muitos falavam pô, é o grupo da morte que tinha o São Bernardo que tinha atropelado todo mundo embora não seja o primeiro colocado todo mundo que ele pegou ele conseguiu fazer o resultado elástico a gente pegou o Botafogo que realmente atropelou todo mundo foi o maior recorde da série de pontuação e o Volta Redonda também é uma equipe muito forte que também decolou no momento certo apesar de sempre estar ali entre os quatro então pô é o grupo da morte o Remo vai ser o saco de procada o Remo não vai aguentar o Remo só classificou ninguém acredita como o Remo chegou e eu acho que no nosso primeiro jogo ali a gente a torcida já vinha lotando o Mangueirão já vinha lotando só que contra o Botafogo a gente entupiu o Mangueirão e aquela atmosfera sabe decisiva maravilhosa acho que fez com uma energia tão forte tendo jogadores que a gente fez uma partida brilhante e já no primeiro tempo a gente já estava com 2x0 no Botafogo deu uma confiança muito grande e a gente já vinha apresentando um bom futebol o outro jogo que a gente precisava ganhar para classificar para manter vivo e não ir lá para baixo era que foi contra o Londrina que também era um time que tinha 10 10 jogos sem derrota sem tomar gol a gente ganhou de 3x0 então isso foi dando muita confiança quando a gente entrou no quadrangular a gente estava muito preparado diante do nosso torcedor a gente se torna muito forte deu uma sinergia muito boa sabe de elenco diretoria torcida sabe o clima a gente aprendeu a jogar ali no torcedor e conseguimos ser muito forte ali dentro de casa Rodrigo a gente está chegando no final dessa entrevista agora qual que é as suas expectativas para o ano de 2025 tem o campeonato paraense você disputa a Copa Verde Série B já está renovado o contrato como é que está para 2025 Renovamos o contrato a expectativa é muito boa a expectativa grande de muitos jogos a gente calcula quase no mínimo uns 65 jogos dentro do ano porque temos a Copa do Brasil também então a gente já inicia com o estadual uma Copa Verde uma Copa do Brasil que conciliam juntos essas competições e a gente sabe que do segundo semestre em diante o foco total é na Série B o qual o clube quer se manter se tiver possibilidade de brigar pelo acesso vamos brigar temos camisa para isso temos torcida para isso a diretoria está se mobilizando para fazer um investimento porque a gente sabe que para ter uma manutenção na Série B a gente tem que ter um time muito qualificado a nível de Série B então a diretoria está trabalhando muito em cima disso eu estou muito atento para isso a comissão faz reuniões diariamente em relação a nova montagem de elenco e eu estou muito otimista eu acho que a gente conseguiu alcançar a confiança da diretoria mostrar o nosso trabalho porque a gente sabe o quão é difícil você estar à frente desses clubes de massa onde existe uma cobrança muito grande e a gente espera repetir um ano maravilhoso a gente tem os nossos objetivos e esperamos ter o mesmo sucesso que tivemos em 2024 Rodrigo Santana muito obrigado por ter aceito o convite sucesso nesse ano de 2025 e parabéns aí pelo acesso a gente está de portas abertas aqui mais uma vez muito obrigado Edu eu estou à disposição sempre que precisar eu também estou estou aqui tá bom obrigado pelas felicitações espero revê-lo em breve bom semana que vem tem mais conteúdo extra aqui dentro da Webzone e aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma